Quem pretende financiar a faculdade com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, deve ficar alerta para o prazo. O período de inscrições termina amanhã. Nesta edição, as inscrições vão ser feitas em uma única etapa somente pela internet, por meio do sistema de seleção do FIES, encontrado na página do Ministério da Educação. Podem participar estudantes que não tenham concluído o curso superior e que tenham renda mensal bruta familiar por pessoa de até dois salários mínimos e meio. Também é preciso ter feito uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010 e tirado pelo menos 450 pontos na média das provas e nota acima de zero na redação. O resultado da seleção sai na próxima segunda-feira. De Brasília, Luana Karen.